Como eu fui puxada para o fórum, eu fui puxada através de um convite do mandato do vereador Eliseu Gabriel, que apresentou essas questões do fórum, temas, debates, os eventos que já tinham acontecido anteriormente e o quanto interessante é essa questão da medicalização. Esse tema eu já tinha conhecimento através da minha região. Nós já tivemos um treinamento um ou dois anos antes, apresentando argumentos a favor do uso da medicação do metilfenidato. E muitos colegas como eu, psiquiatra, assistente social, pediatra e outros profissionais da saúde mental, eram contrários a esse uso discriminado. Mas a gente, na época, não tinha argumentos suficientes para poder apresentar e questionar. Então, ficava uma questão difícil de enfrentar. Com grata surpresa, eu descobri esse fórum, que apresentou muitas questões importantes, além da participação nos diversos eventos que a gente teve. Do dia municipal de comemoração de luta, também participei ativamente do Ibirapuera, do primeiro dia de luta no Parque Ibirapuera, que foram muito interessantes, um desafio, comemoração muito intensa. E dos demais. É um pessoal muito bacana, a gente percebe aí uma identidade muito interessante com pessoas especiais e um aprendizado constante, um aprendizado, um afeto, uma alegria conviver com um grupo bastante... que a gente se identifica muito.